Sou um cowboy, um cowboy fora da lei Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora trateada Por volta de Carvalho e uma pula desdentada Sou um cowboy, um cowboy fora da lei Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora trateada Por volta de Carvalho e uma pula desdentada Uh, 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 lai, 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 lai Uh, 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 lai, 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 lai Vi dormo muito lá no meio da seara De manhã, de manhã, de manhã, de manhã Dei com um topo e água ardente Com uma espliga de um café de chute da pereira E um árvore em gramareia E faço os dias contente De manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã Só tenho medo em noite estregulada E tenho nunca o que é a minha companhia Quando eu não me queria Não gosta de fazer nada Quero dizer porquê? Sou um cowboy, um cowboy fora da lei Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora trateada Porquê? Sou um cowboy dentro da barra E uma mola desventada Quero dizer porquê? Uh, 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 lai, 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 lai Quero dizer porquê? Uh, 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 lai, 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 lai Vou dar-lhe comida ao gado Que até parede uma festa Se eu tenho o seu eu vou buscar Água ao poço Vou-me seguir ao almoço Tenho o pé de minha sesta Eu cá no monte e ando cedo e ocupado E trabalho com o marado A poliguia e uma polícia E o trabalho ocupando o dia inteiro Vou-me seguir ao almoço Nesta mãe Vou-me seguir à polícia Fora! Uh, 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 lai, 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 lai… Uhu, uh, 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 lai, 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 lai Sou um cowboy dentro da barra Para fora da banho Alimentino todo o dia que eu passei Tenho o chapéu de mais fora para viar Um revólver em Carvalho e uma boa desdentada Música A minha arma nunca para e dei um tiro sertanejo Certa noite ouvi o meu baladar Fui um tiro para o ar e parti o caminho Vivo no outro dia sou um homem sólido Não tenho medo da morte e para tu há uma cura E lá em casa não quero um chique de rubini As bruxas fogem de mim Sei fazer-me a vencedora Sou um cowboy e um cowboy fora da banho Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho o chapéu de mais fora para viar Por fora da banho e uma boa desdentada Sou um cowboy e um cowboy fora da banho Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho o chapéu de mais fora para viar Por fora da banho e uma boa desdentada Vamos칠 e sei! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, 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 ai E eu me entendi E eu me entendi Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh Ai, 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 ai